Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vocês vão estar vendo o chassi de nosso robô escorpião. Breve a gente vai trazer mais vídeos desse projeto. Não esqueça do like e acompanhe o nosso canal. Valeu! Devido a complexidade dos projetos e eu trabalhar também, é quase impossível estar mostrando a construção em si. Eu vou fazer o máximo para mostrar para vocês como que os projetos são criados por meio de montagens. Então veja o esquema do chassi de nosso robô. Acompanhe. O chassi de nosso robô consiste no seguinte. Eu peguei um tubo no qual eu encaixei dois rolamentos de moto. Fiz dois pneus usando chinelo, chinelo velho. Peguei um parafuso de uma cama no qual seria o corpo maior do projeto. Encaixei um resto com uma pistola de cola quente, que vai servir como base. Peguei outro tubo maior, onde vai ser encaixado os dois motores, que vai ser dado o movimento através desses motores. E a parte de cima, a parte superior, foi feita com uma fonte velha, no qual eu tirei os componentes e deixei ela vazia. Na parte de trás da pistola de cola quente, é o apoio, o suporte, para ser colocada as rodinhas, a terceira rodinha do nosso projeto. Então vamos ver aí como está ficando o nosso robô. Vejam aí. A roda feita com chinelo velho. O motor encaixado no suporte. A pistola de cola quente, que é onde a gente colocou muita coisa. E o parafuso da cama passa aqui no meio, que segura todos esses componentes. E por final, a caixinha é feita com o carregador velho. Isso é o que consiste no chassi do nosso robô. O restante é apenas enfeite, é apenas componentes, para deixar o nosso robô mais bonito. Mas o principal, o foco, o que faz o robô, é o começo, o chassi. Então acompanhe os vídeos do meu canal. Curta, comente, compartilhe. Valeu, tchau, tchau.